Ah, padre, mas vocês acendem vela, vocês colocam flores, vocês andam em procissão. É uma homenagem. A homenagem é simbólica. Veja, quando a gente faz o 7 de setembro aqui no Brasil, o dia da independência do Brasil, nós fazemos desfile, temos as bandeiras. A bandeira do Brasil é um símbolo da nossa nação. A bandeira é um símbolo, é um pedaço de pano desenhado verde e amarelo. É um símbolo. Enfim, mas não é o Brasil. Então, quando nós pegamos o santo, colocamos flores, saímos em procissão, queremos fazer uma homenagem àquele nosso irmão que amou Jesus de modo perfeito, de modo profundo, muito mais do que nós. E nós pedimos a intercessão dele, sim, porque todos nós podemos interceder uns pelos outros. Quanto mais aquele que está vendo a Deus face a face. Interceder é algo que todos os cristãos fazem, uns pelos outros. E os santos que estão no céu intercedem por nós. E Deus se alegra em derramar graça sobre nós pela intercessão dos santos. Ah, mas onde está na Bíblia? Está lá no livro do Apocalipse. O incenso que sobe para Deus é a oração dos santos.